Bom é louvar ao Senhor e cantando flores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, todas as noites a Tua fidelidade. Sobre instrumentos de dez cordas, com saltério, sob o som da arpa solene, posto Senhor, me alegraste, pelos Teus feitos, exultarei as obras de Tuas mãos. Tua benignidade, todas as noites a Tua.